MÚSICA 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 Fala galera! Apaixonados por miniaturas e carros? Eu sou o Leandro e vocês estão no canal MENES PONTO CAR MÚSICA Meus queridos, sejam todos bem vindos a mais um vídeo Hoje é um vídeo muito bacana de um dos carros da Chevrolet Cobalt Ó que chique hein? É rapaziada, é escala 1x43 Galera, obrigado por todos os likes, comentários e compartilhamentos Vocês sabem né? Um bendinho no like e você ajuda a divulgar o canal cada vez mais Então nos ajude, não é vaidade e sim para ajudar esse canal a estar crescendo E enfim Estamos cada vez mais trazendo coisas bacanas Igual tem acontecido Lembra que eu falava para vocês? Galera, ajuda, vamos divulgar Vamos fazer o canal crescer Olha só que maravilha Olha só que maravilha né? Obrigado a todos vocês Hoje nós temos vídeo todos os dias Tá vendo aí ó? Vale a pena escutar o novo Leandrão aqui ó É rapaziada aí ó Vocês ajudaram, divulgaram, comentaram Estão ajudando no like e o canal está crescendo cada vez mais Olha que bacana Vale a pena, tá vendo? E eu estou trazendo conteúdos melhores para vocês Só coisa fina Fala a verdade galera, só coisa top E agradecemos claro a loja Puro Hobby Pelo apoio Ela tem nos dado aí de divulgação né? Nós divulgamos a loja e eles nos dão conteúdo Que nós precisamos aí das miniaturas Isso é muito bacana Então agradecemos aí a loja Obrigado a todos E bora lá assistir esse vídeo que está muito bacana Do Cobalt Ó Vem aqui com o vídeo Tchau, tchau Fuuuui Meus queridos, como foi falado Esta miniatura Olha a cor dessa miniatura É um cinza chumbo né? Muito bonita E esta bela miniatura pode ser sua Ela é da loja Puro Hobby Link da loja Todos os contatos aí Abaixo do vídeo Tá? É só olhar aí na descrição E vocês vão conseguir estar adquirindo Uma bela miniatura desta Tem poucas unidades lá hein? Uma se não me engano já foi vendida Acho que só tem mais duas Então aproveite esta oportunidade Ela está saindo por R$ 79,99 80 pila Então aproveite para adquirir esta bela miniatura Miniatura muito linda galera Vale a pena E vocês vão conferir agora em detalhes Comigo Bora lá conferir com vocês Olha que coisa mais bela galera Esse Cobalt Ele é baseado no modelo de 2011 Olha só que bacana Cara essa cor de miniatura É sensacional É sensacional Vamos falar Olha a porta Como é bem desenhada Parece até que abre né? Mas não abre Os pneus tá galera Para quem não tem conhecimento Gira e é de borracha E é para colecionadores A partir dos 14 anos Olha o foral de milha Cara muito bem feita esta miniatura viu? Olha que legal Quatro portas Olha lá por dentro Tudo cinza né? Olha Bem confortável o banco E bem desenhado Isso aqui galera Até isso aqui os caras imitaram Quem vinha esse carro Às vezes dava a impressão Que estava amassada aqui a porta né? Por causa desse vinco Olha que legal Até isso os caras imitaram Caramba Parabéns Que perfeição Olha essa roda Vazada Que legal Meu Muito bem feita Gostei Esse é o top de linha O LTZ Vamos colocar um zoom aqui Olha só que legal pessoal Gravata da GM Meu Muito bem feita essa miniatura Olha Fala Fala sério Estão fazendo muito bem Olha Bem detalhada A anteninha que legal Galera muito bem feita viu? Poxa podiam fazer o Vectra né? Já pensou que legal? Vamos ver o último que saiu né? Nossa Se fizessem o Vectra desse aqui É Tem que ter Porque foi um dos carros que eu já tive né? Seria muito bacana o Vectra da geração Teve o A, o B e o C né? O Vectra C Olha lá Escalando para 43 Meu que bela miniatura Parafusinho que a gente ama Olha lá Lindo parafusinho Muito bem feita né pessoal Nossa eu estou babando aqui nesse Cobalt Meu Muito bem feito mesmo Os vincos Tudo Olha Que capricho pessoal E só se tiver o Vectra Nossa Vai ser top hein? Rapaziada Vai ser muito bacana Vai ser muito bacana É isso ai meus queridos Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Nossa eu acho que eu tenho um pezinho com a Chevrolet Fala a verdade pessoal Eu gosto com a Chevrolet Principalmente os mais antigos né? Vectra O Astra que nós temos Nossa é um sonho realizado galera Falar em Astra Vou falar rapidinho aqui para vocês Ó Um spoiler Vou falar baixinho aqui Para ninguém ficar sabendo Só vocês tá? As rodas do Astra Chegou A do GSI galera Uhuuu Chegou a roda rapaziada Veja a hora de pintar logo O nosso querido Astra E começar a equipar ele Deixar ele top para os encontros Já tá tudo ai galera Só falta pintura agora Nós vamos torcer ai Para que consiga pintar ele logo E eu não vejo a hora galera Sério de ver esse carro pronto Olha É um sonho de adolescência sendo realizado Tô muito feliz galera Tá tendo uns percalços ai Algumas coisinhas né Que as vezes deixa a gente um pouco desanimado Um pouco triste Atrapalha mas É aquilo lá né Para ter uma bela vitória tem que ter luta Então eu creio que vai ser um Um carro ai que vai Realmente Bugar os encontros né Vai parar os encontros ai Na nossa linguagem dos pessoal mais antigo né Dos novos é bugar É vamos bugar Vai ser muito bacana galera Vai chamar a atenção dos encontros Abração meus queridos Fica com Deus E até o próximo vídeo Tchau tchau Fuuuuuuu Fuuuuuuu Tchau